Sentados os dois em rima na lousa fria, a caveira apaixonada se dizia Que pelo galeiro de amor morria, e ele de amor escorra, ela vivia Ao longe uma coruja cantava alegria Ao longe eram os dois calveiros assim felizes E quando se beijavam em tom funegre A coruja batendo as asas pedia bis Mas um dia chegou de pé junto um cadáver novo de um difundo E a caveira por ele se apaixonou e o caveiro antigo abandonou E o caveiro tomou uma pedra inteira e matou-se de um modo romanesco Por causa dessa ingrota caveira Que trocou ele Por um difundo fresco Que trocou ele 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 Que trocou ele